A China, pela primeira vez em 2008, elabora e aprova uma política da China para a América Latina, que depois ela é reformulada em 2014, etc. E nela, ela diz, olha, a China está interessada em estabelecer relações de colaboração comerciais com cada país na América Latina, com um grupo de países ou com a região no seu conjunto. E quando a gente se pergunta, bom, o que a China está interessada em negociar regionalmente com a América Latina, sabendo que dessa forma ela perde fortaleza na negociação? Evidentemente, uma região que negocia em conjunto, seja matérias-primas, seja condições de exportação em relação à transferência tecnológica, etc., ela perde capacidade ou fortaleza nas negociações. A única resposta que eu encontro para essa pergunta que é muito evidente é que a China está interessada a desenvolver relações de longo prazo com a América Latina, com a América do Sul e com a América Latina. E, evidentemente, uma negociação no âmbito regional, ela diminui o impacto das mudanças dos governos, mudanças eventuais de governo em cada um dos países. Então, nesse contexto, surgiu um projeto muito interessante, que o Nido conhece, porque ele participou em algumas reuniões organizadas pela União de Nações Sul-Americanas, lembra, Nido, em 2012, 2013, quando a União de Nações Sul coloca um tema que eu acho muito central para ser repensado nesse contexto dos desafios que nós temos nas próximas décadas. A possibilidade de desenvolver uma estratégia soberana de aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento dos países da União de Nações Sul. Isso foi colocado em 2011 e virou uma motivação para que todos os conselhos da União de Nações Sul discutissem esse tema de maneira transversal. Durante quatro anos, se promoveram debates a partir dos conselhos ministeriais da União de Nações Sul, a nível dos governos, com participação de acadêmicos, inclusive de movimentos sociais e populares, para avançar nessa visão estratégica que tinha um elemento muito central, que era a recuperação de uma visão de soberania em relação a esses recursos naturais. E aí E aí E aí Obrigado.